Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Edson Freitas, eu sou médico de família e hoje a gente vai falar sobre o tema de procedimentos que podem ser feitos na atenção primária. Esse tema foi sugerido pelo Denis Arruda. Ele solicitou há algum tempo que eu fizesse um vídeo sobre mitos de procedimentos que não podem ser feitos na atenção primária. E aí vamos falar um pouquinho sobre isso. Então quando a gente fala de procedimentos cirúrgicos ambulatoriais, a gente está falando de qualquer procedimento cirúrgico que pode ser feito em ambulatório. E aí a atenção primária é um ambulatório, consequentemente qualquer procedimento cirúrgico ambulatorial pode ser feito na atenção primária. Lógico que para isso a gente precisa de alguns pré-requisitos. Primeiro as indicações. O paciente não pode ter uma contra-indicação. Então contra-indicações em geral são pacientes descompensados de alguma doença crônica. A gente não vai fazer um procedimento em um paciente que está hipertenso descompensado, diabético descompensado, com epilepsia descompensada. Então esse é o primeiro pré-requisito. O paciente não pode ter uma contra-indicação na realização do procedimento. Segunda coisa é o ambiente. O seu ambulatório tem que estar preparado com a estrutura adequada para realizar sua pequena cirurgia. Então o profissional de saúde que faz o procedimento de atenção primária, ele tem que ter o seu material, o seu kit de pequena cirurgia, os seus insumos adequados, o seu material para uma necessidade de urgência. Como é um serviço de saúde, teoricamente esse serviço de saúde já tem todo o material para uma necessidade de urgência. Então oxímetro, material para uma parada cardiorrespiratória, para intubação, isso é o mínimo que um serviço de saúde tem que ter. Quando um serviço não tem essa retaguarda, realmente você tem que pensar nos procedimentos que você vai se arriscar a fazer. Porque todo procedimento tem seu risco. Assim como qualquer coisa que você faz dentro do serviço de saúde tem seu risco. Aplicar uma medicação tem seu risco. Então você tem que ter aquele material de retaguarda para uma urgência. Então é muito importante que o serviço disponha de uma estrutura minimamente adequada para você realizar esse procedimento. Além disso, o preparo do profissional é que justifica ele fazer ou não o procedimento. Então o profissional às vezes se sente seguro em fazer uma cirurgia de unha encravada, mas não se sente seguro em fazer uma cirurgia de lipoma. Então se ele não se sente seguro, ele não vai fazer na tensão primária. Se ele se sente seguro, ele pode fazer tranquilamente. É a mesma coisa. É um procedimento cirúrgico ambulatorial. Então não faz sentido ele fazer uma unha encravada e não fazer um lipoma, porque o lipoma é diferente. Lógico que os lipomas têm seus riscos e você tem que estar preparado para encarar possíveis complicações. Então o lipoma talvez seja uma das lesões que mais assustam o profissional em fazer a tensão primária, principalmente quando ele é maior. Então realmente, lipomas grandes, você tem que pensar assim, quanto isso pode sangrar? Eu tenho um eletrocautério para fazer hemocestasia, eu tenho compressas para conter sangramento. Então tenho que pensar em tudo isso para poder me respaldar, me assegurar que eu não vou ter surpresas na hora do procedimento. Então é importante que a estrutura seja adequada, os insumos sejam adequados, para o seu alimento esteja tecnicamente preparado para realizar aquilo. Além disso, eu permito que o paciente possa ser reavaliado precocemente, que também não adianta você não ter vaga na sua agenda, com 48, 72 horas, para reavaliar uma complicação. Então o paciente começou a sangrar, começou a ter algum problema com o seu procedimento, tem que voltar para você reavaliar e manejar aquilo. Então o seu ambiente ambulatorial tem que estar pronto para receber isso também. Então, como eu falei, lipomas vai depender um pouco do tamanho. Eu não sugiro que você faça um lipomas de mais de 10 centímetros no ambulatório de atenção primária, tem que ter um ambiente um pouquinho mais, com maior retaguarda para poder fazer esse tipo de procedimento, um serviço hospitalar mais interessante. Tem gente que tem a questão da lesão com suspeita de neoplasia. Então, quando se fala em CBC, que é o cassino no vaso celular, é uma lesão que é muito tranquila de ser retirada da lesão primária. Não tem grandes complicações, não é uma lesão tão grande na maioria das vezes. Então dá para fazer, mesmo retirada da lesão suspeita. Lógico, tem que ter toda a retaguarda também para poder encaminhar para uma biópsia. Em caso de necessidade de fazer um procedimento com retalho, você tem que ter a técnica de um retalho na sua mão para poder executá-la se necessário. Então isso vai, de novo, entrar na capacidade do profissional. Quando a gente fala em carcinoma espino celular, que é uma lesão que às vezes é maior, e você vai ter mais dificuldade de fazer um fechamento da pele por primeira intenção, então você tem que pensar realmente se vale a pena fazer essa cirurgia. E quando se fala em lesão suspeita de melanoma, que tem um índice de metástase muito alto, um risco muito alto para o paciente, aí que você tem que ter uma retaguarda melhor ainda. Se você for fazer uma biópsia incisional, onde você não remova a lesão por inteiro, pode pensar na possibilidade de fazer na tensão primária, sempre que você tenha a retaguarda de encaminhamento do anatomopatológico precoce. Se não encaminha, porque na maioria das vezes se faz a exérice completa, biópsia incisional, com o intraoperatório já fazendo o anatomopatológico. Então suspeita de melanoma não é uma lesão muito interessante para fazer na tensão primária. Cirurgias mais estéticas, como loboplastia ou blefaroplastia, de novo, entra na capacidade técnica. A loboplastia é bem mais tranquila. A blefaroplastia já é mais complexa. Então, geralmente a blefaroplastia se recomenda em um ambiente mais protegido, pelo risco do hematoma, toda a questão também de uma lesão, de uma complicação de uma região nobre, que é o olho do paciente. Então, a blefaroplastia se reserva mais para o ambiente cirúrgico hospitalar. Outro procedimento que a gente pode também estar lançando mão é os procedimentos específicos. Então, quando a gente está em procedimento ginecológico, a drenagem de glândula de Bartolin, Bartolinite, pode ser feito? Pode, pode ser feito. Não é um procedimento que tem que ser feito em um ambiente hospitalar. Mas é procedimento ginecológico, o médico que faz cirurgia ambulatorial é para saber fazer uma drenagem de glândula de Bartolin. Frenotomia, que é o procedimento da ancloglossia, da língua presa do bebê. Ah, para o CBB, tem que ser feito em um ambiente hospitalar? Não. Pode ser feito em um ambiente ambulatorial. Muito tranquilo. A técnica de frenotomia, quando a gente faz só o cortezinho, o pique da língua. Então, é um procedimento muito rápido. Não envolve nem anestesia, na maioria das vezes. Então, dá para ser feito também. Drenagem de trombo hemorroidário. Ah, é complexo? Não. Trombo hemorroidário exteriorizado, com hemorróida grau 4, geralmente é tranquilo de fazer essa drenagem. E aí, de novo, envolve a capacidade técnica do profissional. Se você souber fazer, você vai ver que é muito tranquilo a realização do tipo de procedimento até em nível ambulatorial, dentro da atenção primária também. Então, é isso. A maioria das lesões e dos procedimentos cirúrgicos ambulatoriais pode ser feito na atenção primária. As variáveis principais é a estrutura que o serviço te oferta, é as indicações que os pacientes têm, as contra-indicações que eles devem ser evitadas, aí a capacidade técnica do profissional. Você tendo esse respaldo, você consegue fazer a maioria dos procedimentos cirúrgicos ambulatoriais dentro da atenção primária também. Tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E aí, se tiverem dúvidas, podem colocar aqui embaixo que a gente vai estar disposto a respondê-las, fazer novos vídeos para tirar essas dúvidas e curtam esse vídeo. Não deixem compartilhar também para quem acompanha o canal e gosta de procedimento cirúrgico. E esse vídeo foi voltado um pouquinho mais para os profissionais de saúde. Então, fiquem à vontade para comentar também e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí, tchau!